A imagem do policial militar saindo dessa residência com uma criança no colo representa ao mesmo tempo o alívio e a banalização da vida provocada pelo tráfico de drogas. O bebê, com apenas dois meses, foi resgatado de uma boca de fumo. Acreditem, a criança foi entregue aos traficantes pela própria mãe como garantia de que ela iria voltar para pagar uma dívida que havia contraído decorrente do consumo de drogas. A polícia informou que a mãe, de 28 anos de idade, é usuária de drogas e já foi presa diversas vezes por tráfico. A denúncia de que a mulher havia deixado o próprio filho na boca de fumo chegou ao Conselho Tutelar, que, com o apoio da polícia militar, resgatou o bebê das mãos dos traficantes. O caso aconteceu em Pontes e Lacerda, a 487 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. O juiz da segunda vara da cidade, inclusive, já havia retirado a criança temporariamente da guarda da mãe. A mulher teve cinco filhos. O primeiro morreu aos dois anos de idade. Dois estão com pessoas que não têm nenhum grau de parentesco com ela. A quarta criança está em um abrigo. Apenas o bebê estava em sua guarda.